Bem-vindos a mais um vídeo no canal e olha como estamos, Missão Clubinho. Então agora vou mostrar, embalando os pedidos de vocês, assinantes, que fizeram vários pedidos pra agregar durante o mês de janeiro. Vai ser enviado agora junto com a caixinha do clube em fevereiro. Essa mega caixa aqui, cheia de itens, é da Evangelista, gente. E olha o tanto de coisas que tem. Tem caderno inteligente, tem caderninho, tem fine liner. Isso aqui é carandache? Tem carandache, amo, será que a gente abre? Mini impressora, arrasou na compra. Gente, a Evangelista está arrasa demais. Quadrinhos, ela agregou a Mini Uni? Agregou a Mini Uni. Olha isso daqui, coisa mais perfeita. Eu acho que ela comprou dois planners da linha da Sophie e duas canetas mesmo, também pra combinar. E ainda tem mais coisa pra colocar aqui, cadê? Olha aí. Atrapalhei as meninas que estavam embalando aqui. Eu vou terminar de fazer o pedido. Olha aqui, ó. Tem muita coisa aqui dentro, gente. Vamos lá. Tem que pôr agora um monte de mochila que ela comprou. Vou fazer com o outro meu cabelo. Ó. Essa daqui, que é a em glitter da Larissa Monsanella. Comprou a bag bag, que é essa daqui da coleção verão, aqui da papelaria. Olha como ela é linda. O mix aqui de estampa perfeito. Onde eu vou pôr isso? A Necessaire, que tem esse tamanhozinho perfeito, diferente das outras. Ela é menorzinha, só que ela é muito alta. Então cai bastante coisa aqui. Mais mochilinha. Ela comprou essa daqui da Chumbo. Linda. Perfeita pra ir trabalhar. Maravilhosa. Também comprou a da Larissa Monsanella no rosê. Vocês viram a preta. Ela também comprou no rosê. E por fim, comprou essa daqui, que é da Rebeca Bombom, na cor preta. Ela é super robusta, ó. Vem com pompomzinho, tem os detalhes aqui metalizados. Quem é fã de Rebeca Bombom ama essa mochila. Acho que é isso, tem mais coisa. Ó, vai nem precisar encher. Enchimenta, só... Pronto, as mochilas serviram pra ele. Agora é só fechar. Poxerinho e fechar. Esse daqui que a Julinha tá embalando é da Dani. Comprou papelouca. Comprou... Comprou não, ela ganhou essa caixinha. Dá pra colocar coisa aqui dentro, Julinha, qualquer coisa. Agregou a Mini Uni. Olha como a Mini Uni tá indo cheia esse mês, gente. Quase não cabe de tanta coisa que tá aqui dentro. Vou pular aqui no cantinho. Organizador da Cícera. Ela comprou esse aqui, que é um porta lápis. Esse daqui, que é um porta treco, que cabe muita coisa. Necessaire da linha de verão. Mas... Olha, ela comprou o conjunto inteiro dessas canetas aqui. Dessa caneta, ó. Esse é o organizador da Cícero. Várias canetas. Vou colocar aqui no cantinho. E por fim, adesivos. Acabou? Ficou meio grande essa caixa, hein? Vai deixar nela mesmo ou vou pegar outra? E aí? E aí? E aí, Julinha? Vai ter essa mesmo, porque não tem uma menor. Vai colocar bastante enchimento pra chegar perfeito na casa da Dani. Olha lá, ela não desistiu ainda de procurar uma caixa menor. Gente, só tem pedido gigante saindo aqui. De quem é esse, Gabi? Daniela Borges. Daniela Borges comprou a papeluca. Isso daqui é vazio? Tem coisa aqui. Deve ser pedido que ela agregou. Agregou isso aqui. Tem coisa pra todo lado. Comprou a Mega do clube passado, do mês passado. Que foi em parceria com a... Não cabe assim não, né? Em parceria com a Tilibra. Ah, uma cobertão. Tem essa aqui, deve ser pedido agregado também? Pedido agregado também. Porque esse mês a gente teve uma promoção. Que foi a pedida acima de R$180. Ganhava uma caixinha personalizada da papelaria. E ia dentro. Só que o assinante do clube ganhava. Só que não tem como. Não cabe uma caixa toda. Tudo que eles agregam. Inclusive a caixinha do clube, né? O que tem mais aí? Nossa, muita coisa. Tem três caixas dela. Você acha que vai caber nessa caixa? Você acha que vai caber nessa caixa, Gabi? Eu tô com fé. Ó, caderno inteligente. Love Pink, ó. All Pink. Comprou esse aqui da West Village. Tava um precinho ótimo. E ganhou esse refiozinho aqui de brinde. E temos mais cadernos. Esse aqui são as novidades da Tilibra, ó. Esse aqui é a linha Check Pop. Ela comprou várias estampinhas. Nossa, ela comprou todas as cores, eu acho. Ah, ela comprou todas as cores. Sim. Esse embalado é o quê? Ah, esse da Melissa. Lindíssimo. Arrasou nas escolhas do caderno pra 2023. E outro. Esse daqui da coleção Pink. Lindíssimo também. Da coleção Verão, ela comprou esse bloquinho jornalista aqui do Uni. Mas o que é, Gabi? Bag Bag, que é essa daqui que a evangelista também comprou. O coolerzinho maravilhoso pra ir pra praia. Ele fica tudo certinho, tá, gente? E também a necessaire maravilhosa. Vamos arrumar aqui. Deixa eu ver esse aqui por último. Eu pego, esse aqui manda. Não, não. Não vai dar, eu acho. Não vai dar? Pode ser que eu tô ganhando. Comprou o item exclusivo da Estabilo com a papelaria Unicórnio. Que são esses marcateços fofíssimos. O Mini Boss. Essa aqui é a coleção Sweet Friends. E melhora. Porque agora na compra de um kitzinho desse, você ganha uma .88 de cor sortida. Gente, já corre lá no site e garante o seu. Comprou o estojo cípte, marcador e carimbo. Carandache. Que é maravilhosa. Tem que ter cuidado que é perfeição isso daqui. Esse apontadorzinho que eu acho uma fofura. Acessório para o caderno inteligente. Borraginha, bubble. Acho que ela cabe perfeitamente aqui. Ó, a gente organizou bem as coisas aqui. Encaixou tudinho. E aí, ó, eu acho que vai caber. Que agora é só pôr os itens da coleção que eles conseguem se ajustar. Foi? Foi. Foi. Esse daqui é o pedido da Vivian. Tem caixinha que não deve ser a caixinha Love Pink. Deve ter itens aqui. E tcharam. Itenzinhos que ela agregou. Brinde, caneta movie. Esse aqui também é brinde. Que foi a borrachinha de cacto. Marca texto, lunix e balinha. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu acho que também tem mais coisa nessa caixinha aqui. Vamos ver. Não. Ela comprou mesmo essa caixinha Be Nice. Que foi no clube anterior. Aqui temos kitzinho organizador da Kip. Esse conjunto de lápis ficou pastel maravilhoso da Tris. Washttape da Chilibra. Maravilhosa de coletares metalizados. Um caderno da mulher maravilha perfeita. E uma baixinha da Molin. A Marcela garotiu tanta caneta, gente. Tem a Sarasa aqui. Tanto no preto quanto no azul. A Enfri, que é que as caixinhas estão muito boas. E essa daqui da Estabilo, gente. Só caneta de qualidade. Já esse daqui é o brinde da Adriana. Que tem o quê? O culerzinho da coleção Verão. Maravilhoso. Grande piadazinho. Que fica titiga. Um desse aqui da Max Print. Ele abre assim, gente. Mas na hora de você fechar, fica assim no seu estojo. Então não ocupa muito espaço. Várias canetas Flow da Chilibra. E um brindezinho aqui. Mas é só, gente. Esse bloquinho aqui é um sucesso de venda. Não conseguimos dar conta de repor. Comprei também refiozinho para a caneta da Pentel dela. Comprei dessas cores lindas. E uma mochilinha vermelha. Esse daqui é o brindezinho da Carol. Maravilhosa, gente. Essa washttape tem tudo. Vai ganhar seu coração. Olha os detalhes dourados dela. Maravilhoso. Também tem aqui calendáriozinho da coleção 2023 da papelaria. Bloquinho Tilly Notes da linha Binais da Chilibra. Maravilhoso. Tem vários bloquinhos aqui dentro para você usar. Comprei este caderno perfeito. Da linha Gipsy da Chilibra, gente. Olha os detalhes. Tem também necessaire perfeita da coleção verão. E aqui cartinhas. Já esse daqui é o pedido da Jennifer. E olha o tanto de caneta que temos aqui. Várias brushes da BRW. Caneta esferiográfica da CIS. Esse marca-texto maravilhoso da Faber-Castell. Essa caneta da Paper Magic, que não dá nada. Mas ela é tão boa. Tão boa. E tem mais canetas aqui. Tem Frost. Tem essa daqui da Tri. Que é pequeno defeito, mas ela esferi perfeitamente. Só tem uma oxidadinha aqui. Caneta brush da New Pen. Lapiseira. Essas aqui que são a Kent, fofíssima, com detalhe dourado. E tem mais do que aqui. Brindezinho, bloquinho. Caderninho do Harry Potter da plataforma 93 Quartos. Colinho em fita. Muita balinha de frutas vermelhas de menta. Agendinha em figo. Bloquinho, bloquinho. O grampeador da equipe. Caneta da equipe. O refilzinho para o caderninho dela. O ficháriozinho. E é isso. E esse é mais um vídeo no canal, gente. Comenta aqui o que você mais gostou. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E me diz aqui se o seu vídeo apareceu. Se não apareceu. Se você está ansioso para a caixinha do mês de fevereiro. Que está no clima do carnaval. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.